Olha quem chegou, tudo bom meus amores? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas do diário de noiva, degustando doces organizando a pasta do casamento que eu mostrei lá no Instagram pra vocês se você não me segue ainda, me segue lá e também fez mais um contrato que a gente fechou do casamento, que eu valei lá no Instagram mas eu deixei pra contar aqui no vídeo qual era o contrato então se você gosta desse tipo de vídeo de diário de noiva, diário de obra e enxavó de casamento, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo e de deixar seu comentário aí embaixo pra gente que é muito importante, não esquece de deixar o seu like que é de graça, não custa nada e bora pro vídeo gente, hoje é sábado eu nem sei se vocês vão me ouvir que tá ventando muito e eu tô indo buscar degustação de pipoca e como o vídeo teve ensaio na igreja, eu tô indo sozinha pra Bambu tive escrita, então quem tem ideia sabe que é bem longe vou demorar umas 3 horas pra ir voltar e vou mostrar pra vocês em que eu chegar enfim, é isso gente, quem me segue lá no Instagram viu, inclusive se você não me segue me segue lá viu que eu comprei essa pastazinha aqui pra mim organizar as coisas do casamento os contratos e tal eu não tenho planner ainda e tinha alguns contratos, envelopes enfim, alguns que eu guardo em foto e eu queria organizar melhor aqui ó eu comprei ele, tá foi super baratinho gente, tinha com 10 folhas que era 5 reais e com 50 era 10 reais então eu comprei esse aqui e eu vou guardar aqui os contratos tudo direitinho, né vou pedir na gráfica pra fazer uma etiqueta aqui fazer uma etiqueta assim, pra cada folhinha sabe, pra pôr buffet salão beleza noiva enfim então eu vou organizar vou mostrar pra vocês aqui direitinho acho que é isso vou colocar em ordem do que a gente foi fechando tá os contratos que a gente foi fechando procurando aqui eu vi que tinha alguma coisa errada e o primeiro em contrato foi do espaço e da decoração que a gente fechou junto lá e foi isso que eu precisava ter mandado imprimir aí eu mandei imprimir dois do buffet porque como a gente fechou lá na hora ficou o contrato com eles, né tirou foto na verdade então eu preciso revelar, né imprimir mesmo essas fotos porque é isso que tá faltando então vou passar uma folha e vou organizando com o que a gente foi fechando vou pular uma folha e o primeiro eu vou pôr o do buffet e aqui assim tá separado mas porque são empresas separadas mas eu fechei porque o Memor Fotografia inclusive eu vou deixar o Instagram deles aí se vocês quiserem indicação na verdade eles são uma empresa de foto e de fotografia tem vários pacotes de fotografia eles tem um pacote junto com outra empresa, né um pacote promocional na verdade é um pacote promocional mesmo que sai mais em conta e tal com foto e filmagem pra quem não sabe inclusive eu acho que eu já comentei lá no Instagram a gente já teve outra assessora eu fechei meio que não sei se foi por emoção não era barato enfim, teve alguns acontecimentos se vocês quiserem que eu grave contando a história como eu escolhi a assessoria e dando dicas pra você não errar como eu e perder dinheiro porque eu perdi dinheiro e eu paguei mais do que o sinal então quis adiantar o pagamento que é bem me dando mal comenta aí embaixo se vocês querem que eu conte eu conto tudo então a assessoria não foi um dos primeiros por conta disso porque eu já tinha outra assessoria cancelei contrato e tive que fechar a desiria na verdade que eu já acompanhava ela enfim, era uma história longa se vocês quiserem eu faço um diário de novo contando sobre isso gente, deixa eu contar essa semana inclusive eu perturbei a minha assessora por causa disso mas ela é um anjo esse contrato enorme aqui o contrato que eu fechei essa semana eu comentei com vocês lá no Instagram até perguntei ninguém acertou a indicação da Rai também uma seguidora minha a indicação dela e esse aqui foi o contrato que eu fechei essa semana eu tô muito, muito, muito feliz é uma das coisas também assim mais cara e eu fechei a beleza da noiva que é a maquiagem e o penteado o que que acontece? eu tinha já eu até comentei com vocês isso eu tinha uma que eu tinha certeza que eu queria ela porém o pacote dela ela me passou um orçamento da primeira vez dizendo que era o valor eu dei a data certa de 2022 ela disse que era aquele valor passou um tempo eu queria confirmar o valor porque eu queria fechar e tal ou porque tem questão de locomoção porque eu vou me arrumar no salão do casamento aí ela disse que não tinha o valor de 2022 acho que ela se arrependeu de ter mandado o valor pra 2022 sendo de 2021 porque tem um aumento de valores aí eu pedi novamente depois de um tempo que já tinha data já tinha o valor mesmo de 2022 e aumentou bastante então ficava um pouco fora do nosso orçamento eu até podia me esforçar pra fechar mas eu achei assim eu quis pôr como algumas prioridades eu queria um bom serviço eu prezo muito por isso eu não queria economizar demais então por isso foi uma das coisas que eu fechei primeiro né porque é uma coisa que é realmente cara então eu não queria economizar gente mas também tem não queria extrapolar né eu entrei uma que já trabalhou na City em Festa Thaís ela é muito muito legal ela é muito assim fofa e pra minha surpresa gente pra um regularia do senhor eu tive desconto 20% de desconto então fiquei muito feliz foi o que eu fechei essa semana então esse é o último contrato que nós temos por enquanto gente como eu mostrei pra vocês só um pedacinho eu fui lá em... tava sorrindo até agora voltando gente como eu mostrei pra vocês fui lá em Bangu buscar ó não olhei nada só olhei quando cheguei realmente aqui fiquei esperando rindo pra gente comigo olha tá uma gracinha trouxe tudo na sacolinha ó tudo bonitinho e aqui tem uns sabores não dá pra ver a parte boa a parte boa ninho limão eu acho né é ninho limão chocolate ovo maltine e esse aqui é de óleo veio até dois óleos dentro que bonitinho aí ó tá aqui com a embalagem mas tá com isso o filme e aí a gente vai degustar porque a instalação deles é de pipoca gourmet me ajuda Jesus é muito em conta e aí o valor é muito bom eu fiquei tipo assim como assim? é muito barato e aí eu queria degustar pra ver se era bom mesmo porque o valor é ótimo vamos lá vai começar pelo quê? é melhor começar pelo óleo que a gente já conhece esse sabor né tá vai vai pega um aí deixa eu me encher hum que bom depois de hora porque se não tiver não às vezes alguém vende e não tem gosto do que deveria ter vai com medo de rir não meu bem não vou comer mais só com uma só ovo maltine eu nunca comi acho que tinha que ter tipo uma coisa pra tirar o sabor da outra primeiro nossa que mora chocolate bom eu consumo que foi chocolate agora lindo lindo tinha limão por último a gente vai comer gente olha só as pessoas acham que isso aqui é pipoca normal que não é tá vendo é pipoca importada por isso que é mais caro milho diferente né que quase não pega aquele milho assim aquela coisa de você ficar com milho no dente vale limão a gente nunca comeu limão e olha é verdinho é verdinho gostoso né é diferente é lá no fim que a gente sente o gosto mesmo do limão é só a boca porque você come demais eu senti no começo já mas é bom é bom do meio a ninguém acho você gostou mais de qual ok mas tem mais sabores ela não mandou todos tem choquito aqui tem prestígio choquito passou aqui tá alpino mas assim eu não gosto nem um deles então não vai fazer diferença nenhuma se ela morasse perto eu compraria isso aqui pra comer mas tem mais sabores também né não sei se tem mais sabores ela me mandou e olha é uma gracinha também vou botar foto aí pra vocês da situação enfim gente aprovadíssimo muito bom agora a gente tem que comeu bem casado gente assim o Rido foi pegar uma água pra gente beber pra limpar a boca pra degustar os bem casados os bem casados da Cintia eu já comi ela já tinha mandado outro kit pra mim esse aqui ela mandou mesmo ela mandou pra mim uma fofa e gente o bem casado dela é muito barato e muito gostoso muito, 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 muito bom eu já comi o bem casado dela e tinha duas opções ela me mandou o bem casado que é o pingado que é bem casado vocês gostam muito do bem casado feito de pão de ló mas que não é o bem casado original eu não gostei muito ela me mandou dois pão de ló e bem casado porém eu não sou fã de bolo então mas eu amo bem casado eu gostei do bem casado pingado mesmo e ela me mandou três bem casados ela tem um bem casado com um doce de leite normal um bem casado com um doce de leite bem escuro que parece doce de leite cozido né só que fica um pouquinho mais caro então ela tem três valores fica um pouquinho mais caro 40 centavos mais caro eu vou colocar os valores pra vocês também vou colocar a roupa dela e tem o doce de leite cozido mesmo e eu não vou falar por rir do qual é qual pra não influenciar a mente dele de escolher o mais barato a minha mente ela já sabe qual é o mais barato não sua mente não sabe qual é o mais barato que eu não prefiro o que é o mais barato não a gente vai escolher o doce de leite que a gente acha mais gostoso independente do valor mas eu tenho certeza que se eu te falar o valor você vai saber qual é e se eu sentir assim que parece ser o menor qualidade e falar que eu gostei dele só porque mas é que você vai comer todos eu sei qual é qual eu sei qual é qual ela mandou não abre os três escrito pra mim do lado qual é o doce de leite porque ela sabe que eu sei porque eu converso com ela abre os três e aí eu mordo um pedaço de cada é são dois então cada um vai morder um pedaço e olha só ui é muito molhadinho cara e ela sai eu falei pra ela eu gosto de bem molhadinho ó bem molhadinho é muito molhadinho muito fofinho já tô analisando tá é pra você comer é pra analisar com a boca tem dois mas tem dois que você não vai saber não vai eu acho que eu ó já começou errado por quê? então escolhe você ter falado que eu comi esse já me remete que esse aqui possa ser o mais barato não é tá eu ia falar que eu ia escolher o negócio tá então come escolhe um agora vou começar aqui no seu bobo eu achei que eu nunca ia degustar nada porque como eu ia fazer uns doces finos eu achei que eu ia degustar nada bem bem molhadinho é bem molhadinho é esse que eu gosto com um açúcar aqui em cima eu amo esse açúcar eu amo não é muito bom eu quero comer esse aqui olha esse aqui é molhadinho cara olha só é muito molhadinho eu amo isso inclusive eu queria que fosse dois pra cá eu acho que eu sei qual é acho que esse é o caseiro né tem que falar qual o que eu acho mais caro não é só pra gente escolher a gente vai escolher você ah qual eu preferi qual você prefere pra mim pagar não qual eu prefiro qual a gente vai pagar são coisas um bom você vai escolher o que você prefere e a gente vai a gente vai escolher eu não vou mudar a minha preferência eu conheço esse de leite esse aqui é industrializado eu sou doceira isso aqui não é mais caro não é o que foi entre esses dois é que lá você pode comer tudo é sobre isso o preferido dele foi os dois mais caros porém gente caro caro não é um é 1,80 e um é 2 reais não tem que ter casado mais barato e é já embalado bonitinho com fita você vai pegar e vai botar na festa aprovado amiga gente olha o Rio foi buscar lá na praça e olha que fofinho a gente pegou 10 né pra experimentar e aí ela deixou como era pra experimentar ela deixou por dois sabores tem de óleo tem de mim tá o do casamento não vai ser assim né mas ela mandou uma gracinha vai ser da cor do casamento e tal gente hoje é outro dia hoje é domingo quero avisar que as bufocas já acabaram e o Rio pegou eu mostrei pra vocês né os conezinhos ela sabia que era pra degustar eu pedi 10 que era o mínimo e aí tem de ninho e óleo aí ela deixou colocar dois sabores e aqui pra mim são os melhores sabores e aí a gente vai degustar de óleo e de ninho eu tô gravando porque o Rio tá doido pra comer e aí eu vou pôr foto aí pra vocês do jeito que a gente quer e ela foi a única que eu encontrei que faz desse jeito né a gente sabe até fazer mas vai dar muito trabalho já tem muita coisa pra fazer então a gente queria pagar alguém pra fazer também e eu acho que eles também vão casar eu acho não tenho certeza eles vão casar então eles vendem doces pra isso olha todo trufado chocolate eu gosto do recheio de óleo que seja assim de brigadeiro branco tem a óleo porque tem gente que eu não pago eu gosto de ver de ninho olha de ninho é um mini conezinho olha que fofo muito bom gente que uma vez eu comprei um grande eu só conheço uma pessoa quando eu morar com caxias que faz esse e não era bom e aí não de caxias era bom não de caxias era bom a gente pediu no delivery no iFood e não era bom né não sei se era de ninho com tela não lembro eu sei que eu não gostei não e aí eu fiquei com medo né de encomendar porque só pro ano que vem só pro casamento e eu não gostar ou tá murcho o biscoito porque tava murcho o cone que a gente pediu e não era bom e a menina foi muito muito fofo comigo ela entrou aqui pra gente e é isso gente não esquece de se inscrever no canal aí pra vocês não perderem mais diários de noiva diário de obra eu tô me perguntando muito se vai ter diário de obra e sim gente vai ter não teve mais diário de obra porque não teve mais obra eu não tenho que mostrar sim vai ter diário de obra na casa inteira a gente vai mostrar tudo 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 que a gente for comprando então se inscreve aí se você gosta de diário de obra não esquece de deixar o seu like que é de graça não custa nada deixa o like pra mim pagar o casamento por favor não esquece do like pra gente pagar a obra um beijo e até a próxima tchau 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 That's why I don't